e muito bem vindo para mais uma aula de endocrinologia e hoje a gente vai falar sobre o hormônio do amor você conhece fica comigo que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso é rapidinho não sai daí muito bem hoje vamos conversar sobre a ocitocina que é outro hormônio delicioso de se estudar a ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor mas se a gente pensar nas funções básicas dela ou naquelas funções que sempre são aquelas mais resumidas que a gente fala assim ai qual que é a função principal de tal hormônio é isso a gente poderia dizer que essa função principal da ocitocina está relacionada com a lactação e com o parto contração durante o parto mas a ocitocina tem muito mais funções do que essas que já são lindas por natureza né porque aquele hormônio que traz a vida um novo ser é aquele hormônio que permite no caso dos mamíferos que é esse filhote sobreviva naqueles primeiros momentos de vida em que ele precisa tanto do colostro da mãe para se manter não só nutrido mas protegido contra agentes microbianos enfim é um hormônio que com certeza é essencial a vida de qualquer mamífero mas para que que serve a ocitocina ou quais seriam as funções básicas da ocitocina quando a gente começa a estudar principalmente na medicina veterinária que tem essas funções de lactação e parto é mais evidenciadas em relação às ações ou aos sentimentos que os animais nutrem pelos seus filhotes mas como assim naia peraí não me entenda mal a gente conhece muitos efeitos da ocitocina no sistema límbico no comportamento na medicina humana na medicina animal embora a gente saiba que esses efeitos também existem eles são menos é não sei se estudado seria o termo mais adequado mas eles são menos é de menor interesse para medicina veterinária do que na medicina humana então é nesse sentido que eu tô querendo falar para vocês na medicina veterinária o que que eu posso perceber é a ocitocina é um excelente hormônio para gente estudar todo aquele mecanismo de controle de feedback aquela parceria de sistema nervoso com sistema endócrino então pensem comigo o que vai acontecendo de acordo com o que vocês já estudaram aqui na endocrinologia tudo que vai acontecendo quando a gente pensa na amamentação por exemplo quando uma mãe começa a perceber que o seu filhote está precisando ser amamentado já começa todo o estímulo sensitivo toda a ação de sistema nervoso estimulando o sistema endócrino para a secreção de ocitocina de que maneira que isso acontece praticamente todos os sentidos dessa mãe todos os neurônios sensitivos relacionados a tato relacionados ao olfato relacionados a audição vão por exemplo perceber que o filhote está chorando que o filhote está já tocando o teto dessa mãe que o filhote já está começando o processo de sucção na hora de mamar ou se ela escuta esse filhote que está longe mas que está chorando ou se ela sente o cheiro desse filhote ela já começa a ter um estímulo sensitivo através de neurônios sensitivos de várias partes do corpo e aí esses neurônios sensitivos mandam uma mensagem através da medula espinal para o sistema nervoso central mais especificamente para neuro hipófise e aí a neuro hipófise começa a secretar a ocitocina então o estímulo que vai pegar é naquele eixo hipotálamo hipófise para neuro hipófise secretar a ocitocina se você não assistiu a aula de hipotálamo assista é importante para você entender toda essa dinâmica aliás se você está gostando desse vídeo não se esqueça de curtir esse vídeo de encaminhar para os seus amigos que também precisam saber disso e isso você me ajuda a fazer o canal crescer mas então a partir do momento que esses neurônios sensitivos são estimulados uma mensagem aferente que que é uma mensagem aferente na é a é uma mensagem que está indo informar alguém de alguma coisa que está acontecendo isso é uma mensagem aferente então os neurônios sensitivos mandam uma mensagem aferente passando pela medula espinal que é uma região do sistema nervoso que passa ali pelo eixo da coluna vertebral pelo canal da coluna vertebral e aí esses neurônios chegam até a região de encéfalo do sistema nervoso central lá vão estimular o hipotálamo a secretar a ocitocina a né mas você falou que é neuro hipófise que secreta ocitocina agora você tá falando que é hipotálamo se você não assistiu a aula de hipotálamo assista tô te falando assista que é importante para você entender o hipotálamo tem o corpo do neurônio que secreta a ocitocina mas o axônio que a parte final como se fosse é o a extremidade mais final desse neurônio é lá que estão as vesículas com a ocitocina então é um neurônio que começa no hipotálamo e termina na neuro hipófise então a região de secreção é a neuro hipófise e aí a neuro hipófise secreta a ocitocina diretamente na corrente circulatória sanguínea essa ocitocina leva poucos segundos e vem até a região da glândula mamária no caso aqui do aleitamento né vem para a região da glândula mamária para fazer essa glândula mamária sofrer um processo de contração e o leite ser ejetado e começar o processo de secreção de leite é basicamente assim que funciona na ocitocina para que a gente entenda um pouquinho essa parte da glândula mamária e depois eu converso com vocês sobre as outras funções a glândula mamária ela é dividida em lóbulos e esses lóbulos aqui dá para ver bem essa região dos lóbulos e esses lóbulos internamente são formados por alvéolos isso é um alvéolo um alvéolo uma estrutura arredondada formada por uma membrana é de células em única camada uma membrana de células chamadas células epiteliais alveolares é como se fosse a pelinha da da uva e como se a uva internamente não tivesse nada então imagina que aquela casquinha da uva fosse uma camada de células alveolares uma célula do lado da outra e por dentro fosse um vazio que a gente chama de luz alveolar as células alveolares são essas estruturas aqui ó estão representadas uma cor mais clarinha essas células alveolares são elas que produzem praticamente todos os ingredientes do leite que que tem no leite né basicamente água gordura açúcar que é a lactose proteínas sais minerais e vitaminas então o que não é produzido diretamente pela célula alveolar entra diretamente da corrente circulatória sanguínea passando entre ou por dentro das células alveolares mas de alguma maneira vem cair nessa luz nesse espaço alveolar nesse vazio alveolar e aqui nesse vazio todos os ingredientes se juntam para formar o leite então dentro dos alvéolos nós já encontramos leite pronto só que esse leite fica retido dentro do alvéolo e aí que entra o papel da ocitocina vamos ver lá então aqui existe um conjunto conjunto de alvéolos dentro o leite está sendo acumulado formado e acumulado e veja nesse corte lateral como é bacana da gente entender tudo isso ó aquela camada de células epiteliais alveolares e aqui nesse espaço clarinho a luz alveolar o espaço em branco as células alveolares vão secretando os ingredientes aqui para dentro para formar o leite mas vejam que externamente essas células estão revestidas por outro tipo celular que são as células meio epiteliais essas células meio epiteliais ela tem a capacidade de contração é como se fosse uma célula muscular ela tem uma capacidade de contração e ao contrair ela espreme o alvéolo e ejeta o leite promove a saída do leite então a ocitocina não é essencial para produção do leite aí é outro hormônio a ocitocina não é responsável pela produção mas ela é responsável pela ejeção pela descida do leite pela saída do leite e quem já é mãe e teve a oportunidade oportunidade de amamentar o seu filho aí se você tá me assistindo e você é uma mãe que teve a oportunidade de amamentar o seu filho aquela sensação de contração que acontece na glândula mamária no momento da amamentação é a ação da ocitocina né então quem já amamentou sabe exatamente que eu tô falando quando a ocitocina contrai aqui as células mio epiteliais o leite literalmente é ejetado vem por um sistema de ductos vai ser acumulado na cisterna da glândula se for uma vaca nem todas as fêmeas tem cisterna de glândula às vezes do alvéolo passa pelos ductos e vem direto pelo canal do teto pelos canais do teto aí cada espécie também tem uma as suas particularidades anatômicas que não vem ao caso agora mas enfim o leite é ejetado sem ocitocina não existe o momento de amamentação então esse é um dos pontos acontece que a ocitocina ela também atua no útero o útero as células uterinas também tem receptores para ocitocina tanto no momento do parto quanto no momento próximo à ovulação o útero está sob a ação de estrógeno e aí o estrógeno vai favorecer a ligação da ocitocina estrógeno é outro hormônio produzido por ovário a gente vai conversar sobre isso depois mas sob a ação de estrógeno a ocitocina também consegue atuar no útero em quais momentos no parto então aquelas contrações uterinas são decorrentes também da ação da ocitocina e durante a relação sexual ou a cópula no caso os animais é um termo mais usado para os animais para que essa contração uterina favoreça a chegada do espermatozoide até o óvulo então veja que a ocitocina atua no momento da cópula para favorecer a fecundação do óvulo para favorecer uma possível prenhês uma possível gravidez e no momento do parto para favorecer o nascimento quanto mais o útero o colo do útero começa a distender começa a dilatar os neurônios sensitivos mandam uma mensagem aferente para a liberação de ocitocina e a ocitocina vai contraindo esse útero quanto mais a ocitocina contrai o útero mais o feto vai sendo expulso e quanto mais ele vai sendo expulso mais ele força o colo do útero que vai fazendo um feedback positivo assista a aula de feedback também que vai fazendo um controle de por feedback positivo fazendo a neuropófise secretar mais ocitocina que vai contrair mais o útero que vai estimular mais a liberação de ocitocina isso vai virando uma bola de neve até que o feto literalmente nasce expulso né no momento do nascimento aí para aquela força de dilatação ali no colo do útero e gradativamente a ocitocina vai deixando de ser secretada nesse momento do parto é assim que acontece o parto e o estímulo cervical durante a relação sexual durante a cópula é o outro fator sensitivo que vai estimular a neuropófise a secretar ocitocina aqui mais uma imagem mostrando aquele revestimento de células mioepiteliais na superfície do alvéolo aqui as células epiteliais secretoras de leite então leite vai se acumulando aqui nessa luz também chamado lúmen ou espaço alveolar e quando a ocitocina chega aqui nas células miopiteliais ela vem pela corrente circulatória sanguínea então veja que o alvéolo também tem muitos capilares sanguíneos mas quando a ocitocina chega aqui essa ocitocina então vem pelo sistema de essa ocitocina contra as células miopiteliais e o leite é ejetado pelo sistema dos ductos além disso a ocitocina também encontra vários receptores em outras células do corpo não é só nas células miopiteliais dos alvéolos não é só nas células uterinas isso é mais evidenciado em medicina humana várias células do próprio sistema nervoso tem receptores a ocitocina isso inclui algumas células cerebrais do tronco encefálico da medula espinal do septo das amígdalas cerebrais e do sistema límbico que é um sistema de comportamento um sistema de comportamento de apetite de agressividade sexual um instinto materno junto com a prolactina não só da ocitocina mas sabe quando você olha para alguém você sentir afinidade às vezes sem conhecer essa pessoa você sente atração depende do tipo de pessoa você pode desenvolver tipos diferentes de amor né tem aquele amor entre mãe e filho tem aquele amor entre irmãos tem aquele amor entre amigos tem aquele amor entre parceiros então esses diferentes tipos de amor estão relacionados ao sistema límbico e a ocitocina também atua nesse sistema límbico inclusive a falta de ocitocina pode levar a casos de depressão de ansiedade então é um hormônio que está muito relacionado a comportamento também a essa sensação de amor dando aquele bem estar mas não aquele bem estar da endorfina aquele bem estar de estou feliz estou amando é tenho me dado bem com as pessoas a ocitocina também faz isso e tem descobertas mais recentes que estão mostrando que em mulheres né pós-menopausos mulheres que estão no climatério que tem mais tendência a osteoporose aquelas mulheres que têm queda nos níveis de ocitocina estão mais propensas a osteoporose do que aquelas que mantém níveis mais altos de ocitocina circulantes então a ocitocina não é só um hormônio é relacionado a contração de células mas é conhecido como hormônio do amor é uma delícia estudar sobre a ocitocina e se você quiser saber mais sobre outros hormônios não se esqueça de procurar informações nos meus canais que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa interessante então se você chegou até aqui é porque você gostou dessa informação não se esqueça de curtir não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e eu sou a professora naiá espero te encontrar em breve nos próximos vídeos muito obrigada pela sua presença